Fala aí pessoal, tudo beleza com vocês? Aqui quem fala é o Senna, trazendo mais um vídeo de Portal Knights para vocês galera. Isso aí, esse jogo que é muito bom, cara, muito bom mesmo. E eu recomendo todos vocês a jogar, se puderem galera, isso aí gente. Então galera, no último vídeo a gente aí explorou algumas ilhas, no caso uma ilha nova aí no game. E além disso a gente também encontrou, fizemos aí eventos que estava tendo durante a nossa gravação, cara. Isso é bem interessante, pois nos dá itens, novos itens que a gente possa agilizar na verdade a sua, adquirir eles né galera. E a gente pode também evoluir as nossas coisas mais rápido. Isso é sempre bom você fazer os eventos que vão aparecendo aí no decorrer do game galera, isso aí. E agora a gente vai continuar explorando as próximas ilhas aí, deste maravilhoso game. Então galera, se você caiu aqui de paraquedas, seja muito bem-vindo. Eu espero que você goste aqui do conteúdo. Se você nunca viu o jogo Portal Knights, vai estar aparecendo aí em cima o primeiro cardzinho aí da nossa playlist. Onde você vai poder acompanhar a evolução desde o começo até hoje galera, aqui no game, aqui no canal. Tá certo? Então deixa o teu like e compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. E também se inscreve aí no canal, ativando o sininho de notificação. Para ficar sempre por dentro de todas as novidades que vão vir aqui galera. Lembrando que a gente ainda está com a parceria do curso Método Fan Art 2.0 galera, isso aí. Onde você vai aprender a desenhar ou vai aperfeiçoar suas técnicas através dos métodos que eles vão passar lá. Eu tenho certeza que vocês vão arrasar e mostrar para todo mundo o quanto vocês sabem desenhar galera, isso aí. E vai contando também com uma certificação ao final do curso. Então dá uma passadazinha aí no primeiro link da descrição para nos ajudar a crescer cada vez mais o nosso canal. Beleza galera? Sem mais enrolação, vamos então para o vídeo. Beleza galera? Então como é que a gente vai fazer? Temos essa ilha que ela está aqui no finalzinho onde ela não tem para onde ir. Porque galera, essas ilhas que talvez sejam aquelas que a gente possa comprar para poder construir outras coisas e tal. Como a gente fez com a nossa base, beleza? E temos aqui embaixo, isso é bem interessante. E a gente vai fazer então essa daqui logo. E depois a gente vai continuar explorando essas outras ilhas aqui embaixo, tá bom? Então vamos lá, vamos viajar para a próxima ilha desse jogo. Certo meus amigos, chegamos no Pilares de Parum. Opa, o que que é isso cara? Oh louco galera! Se a gente quiser esses cristalzinhos já sabe. Meu Deus, nasceu algum bicho aqui. Não sei onde foi, tá aqui. Tá aqui, seu verme congelante. Matamos um e pegamos lírios congelados, beleza. Opa, tem alguma coisa aqui interessante. Deixa eu destruir a diamante solar. Hum, então aqui a gente já consegue. Interessante galera, que a gente nesse mapa, nesses últimos mapas, parece muito assim como se fosse algo do espaço, né? Algo mais louco. Porque olha o nosso pulo, a altura que tá o nosso pulo. Pra mim, esse pulo aqui tá muito mais alto do que o normal. Tá, a gente pode então subir. Deixa eu subir aqui e ver se a gente encontra. Cara, cara, que mapa. Olha esse bloco como tá lindo, cara. Como tá lindo. Olha como se ele fosse, tipo, uma reunião aqui, entendeu? Uma galera se reunindo aqui. E depois a gente vai lá em cima, galera. Tenho certeza que a gente vai lá em cima, porque eu tô curioso pra saber o que a gente pode... Uh, cara. Beleza, temos tocha. Vamos pegar tocha. Muito bom. Meu Deus. Eu quero essa cama pra mim. Tu é louco? Eu quero essa cama. Com certeza eu vou pegar tudo isso aqui pra mim, galera. Não tem como, não tem como. Eu quero e eu quero, galera. Isso aí. Vamos colocar na nossa cama, nosso lugar lá. E se fosse, a gente conseguisse pegar depois esse blocozinho aqui bonito, cara. Ia ficar sensacional. Olha, é... Ah, não. Eu quero a janela normal. Eu pensei que era a janela mais bonita. Oh, que susto. O Targus. Que legal. O feiticeiro. Olha, o que é que tu veio fazer aqui, meu parceiro? Será que esse aqui é a tua casa? Ih, eu tô roubando a casa do Targus, galera. Ih, rapaz. Foi mal, Targus. Não, não, não quis roubar a tua casa, não. E nem a tua cama, mas... Mas, mas, mas... Que da hora, mano. Será que ele é o rei desse lugar? Vamos, então, falar com o Targus. Boas-vindas ao meu humilde lá. Caramba, gente. A gente roubou a casa dele. Eu invocaria chá e biscoito para a gente, mas eu... Eu perdi minha varinha. Oh, por favor, pode me ajudar a encontrar outra. Ai, meu Deus do céu. Como é que tu consegue perder de novo, Targus? Cara, a tua varinha, velho. Meu irmão. Obrigado. Essas terras são perigosas. Estão perto do rei vazio. Por favor, ande logo. Tá. A varinha maligna de ouro majestosa. É, rapaz. Não é a fraca, viu? Agora a dele. Deixa eu ver aqui o que é que nós temos aqui em cima. Temos mais nada aqui, aparentemente. Ah, eu não sei, galera. Onde... Onde... Ah, não sei agora. Não sei, não sei. Se a gente tem alguma cor descendo aqui. Ah, tem alguém lá embaixo, ó. Vamos lá. Beleza, eu tô aqui... Não sei, eu vou cavar, galera. Até a gente encontrar lá. Chegar lá embaixo, pois eu não sei aonde é a entrada aqui. Que se tiver, né, de alguma caverna. Não tô encontrando nada de interessante. Pois então eu vou cavar o máximo que a gente conseguir. Pra poder... Ah, beleza. Pra gente poder encontrar aquela pessoa que tá lá embaixo. Tá bom? Vamos lá. Beleza, cheguei aqui. O Lene solitário. Esse cara, eu acho que ele já apareceu aqui no canal, no vídeo, né, galera. Mas eu vou falar com ele aqui pra gente ver. Você sou eu? Não fale com eles, Wilson. Olha, galera. Eu acho que isso aí faz uma breve referência àquele filme lá que tem o Wilson. Né, que é o cara se perde. Que interessante, cara. Que interessante. Gente, eu não sei se essa ilha, ela tem alguma dúzia. Ainda não sei. Mas a gente vai voltar pra nossa base pra tentar fazer aí a varinha. Beleza, galera. Cheguei aqui na nossa base. E o... Vamos ter que falar varinha por Targos. Eu falei Targos. Ah, meu Deus do céu. Ah, beleza. Deixa eu ver então o que é que vamos precisar pra fazer então essa varinha aí. Que provavelmente vai ser aqui no altar. Ah, que a gente vai poder fazer ela. Tá. Deixa eu ver aqui. Não, varinha, varinha. Ah, varinha. Deixa eu ver. De ouro. Rapaz. E agora, galera? Eu acho que a gente não tem ainda o suficiente pra fazer... Ih, rapaz. A gente tem que upar então aí o nosso altar. Pelo jeito, a gente vai ter que upar o nosso altar. Vamos ver o que nós... Opa. O que a gente vai precisar pra melhorar o nosso altar. Pois a gente ainda não tem então o que a gente precisa, né, cara? Estamos então precisando de ouro, precisando de madeira e safira do mar. E a gente tem, eu acho que tudo isso aqui embaixo. Deixa eu pegar, deixa eu procurar aqui e a gente já volta. Beleza, galera. Já peguei os ingredientes que faltam pra gente dar uma melhoradinha aqui no nosso altar. Então vamos lá melhorar ele. Eu tinha esquecido, galera, que a gente também tem que melhorar as outras coisas, cara. Isso aí. Vamos então ver agora o que a gente vai poder... Opa. Já melhorou aqui. Ah, cara. Olha isso, galera. Será que a gente consegue equipar isso daqui, velho? Não, eu acho que é mais pra feiticeiro, né? Mas é bem interessante. Então aí a gente já saber que tem outras coisas. Tá. Ah, tá aqui. Ah, o que a gente precisa fazer? A gente vai precisar apenas de pó de diamante solar. Ah, são quantos pós de diamante solar que a gente vai precisar? Vai precisar de seis. Seis. E a gente então tem cinco diamantes solar aqui. E talvez a gente já tenha também no nosso armazém. Bora procurar, galera, ver se a gente consegue aqui encontrar todos os itens que a gente precisa. Eu acho que aqui tem bastante, galera. Show de bola. Precisamos então ainda para a nossa bancada de trabalho, onde a gente pode pisar, onde a gente pode quebrar. Aqui, vamos entrar aqui na nossa bancada. Beleza, deixa eu ver então aqui o pozinho, um pozinho, um pozinho. Ou o bloco bonito, né, galera? Até aqui a gente precisa de seis. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vamos aí fazer a varinha do marrago, galera. Isso aí, do feiticeiro. Beleza, pegamos o itemzinho aqui que estava faltando. Deixa eu ir aqui no altar para poder fazer. Deixa eu ver. Cadê, cadê? Pronto, galera. Isso aí. Fazemos a nossa varinha aí. Bem da hora. Completamos a missão. Antes da gente completar, antes da gente ir para lá, galera, da entregar a varinha. Bora aqui enfeitar nosso quarto, cara, com esses itens bem bacana que a gente roubou da casa dele. Desculpa aí, Targos, mas a gente também precisa colocar, né? Eita, deixa eu colocar aqui o nosso tijolinho. Eu tirei o tijolinho. A gente também precisa ter uma casa bonita, cara. E você parece ser já muito rico. Deixa eu colocar então aqui a cama, a zona nossa aqui. Rapaz, rapaz, essa cama está muito bonitona. Olha isso. Ué, louco, meu padrão. Mas ela ficou mais... Deixa eu colocar ela mais para cá. Ué, vem para cá a cama. Tá, deixa eu colocar isso aqui. Deixa eu colocar. Nossa, pronto. Boa, jovens. Vamos então colocar aqui, ó. Do ladinho da nossa... Ué. Será que... Pera aí. Pera. Não, rapaz. Não queria dormir, não. Deixa eu ver. Ah, é. Não... Não... Acho que não modifica muita coisa, não. E aí a gente ainda tem aqui... Ah... Isso daqui vai ficar bem legal na nossa casa. Boa. Cara, deixa eu ver se... Eu acho que isso aqui... A gente vai poder colocar ele do lado certo, galera. Eu coloquei o lado errado. Pronto. É isso aqui. Colocamos aqui. E pelo jeito aqui eu acho que também tem um lado certo para colocar. Deixa eu colocar... Isso, galera. A gente colocou o lado errado. Tá. Deixa eu ver aqui. Tá. Colocamos aqui. Boa. E temos ainda uma poltronazinha também que a gente já pegou dele também. Ah... E beleza, meus jovens. Agora sim, tá ficando mais estilosa a nossa casa, hein. Show de bola. Eu vou, galera, guardar esses itens aqui no baú. E aproveito, galera, e já levo essa cama aqui para ele. Para ele não ficar sem uma cama na sua casa. E o resto eu vou guardar aqui no baú. E aí a gente vai seguir viagem para entregar a varinha a ele, beleza? Então, galera, se você aí que tá jogando, tá agora no mago distraído. Tá conhecendo pela primeira vez ele. O cardzinho vai tá aparecendo aí da primeira parte. Então, galera, fica aí prestando atenção que sempre ele vai aparecendo. Dessa vez já tem... A quarta vez que a gente faz uma varinha especial para ele, beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar e eu volto já. Beleza, galera. Chegamos aqui no mapa do Targos. Galera, como é escuro, cara, o mapa dele à noite, velho. Meu Deus do céu. E, galera, se você tá gostando, jovem, dessa série, desse vídeo, vai deixando aquele teu like, cara. Deixa o like, compartilha com todos os seus amigos e se inscreve aí no canal, galera, para nos ajudar a fortalecer sempre, sempre aqui, beleza, galera? Deixa eu... Ah, cama, 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 galera. Deixa eu colocar logo a cama aqui do Targos e se inscreve, cara. Se inscreve. Vamos chegar juntos aí aos... Onde era a cama dele? Eu acho que era aqui. É, vamos chegar juntos aí aos 500 inscritos, galera. Que da hora, gente. Tô muito empolgado e tô muito feliz, cara, que vocês estão gostando do conteúdo. Cara, esses negócios aqui, dá vontade de levar tudo isso para casa, velho. Ah, Targos, ah, Targos. O rei vazio e seus capangas não estão longe daqui. Minha guilda me deu a tarefa de vingá-los. Essa varinha vai me manter seguro. Obrigado. Então, beleza, ganhamos 17 mil de dinheiro e ainda ganhamos aí a cristal vermelho. Beleza, completamos aí a nossa missão. Eu acho que, por enquanto, galera, aqui vai estar completo. Deixa eu ver o que nós temos aqui. Tá, isso aqui é bem interessante para a gente, mas não é o que a gente quer agora. Bloco de cavão, mármore bruto. É, pelo jeito, galera, a gente não tem muita coisa aqui. Opa, tem um eventozinho aqui interessante no Porto de Cal. Será que a gente vai? Baú perdido. Galera, eu vou logo lá ver o que é esse baú perdido e a gente vamos descobrir lá. Beleza, tô chegando novamente aqui no Porto de Cal. Bem interessante. Agora a gente vai encontrar o baú e colete o tesouro. Agora a gente tem preciso encontrar esse baú, mas a gente veio logo de noite, cara. Eu queria vir de manhã. Deixa eu ver se eu consigo encontrar uma cama. E quem sabe, galera, qual é esse mapa? Comentem aí. Eu assisti, eu sei qual foi o inimigo que o Senna encontrou, que o Senna enfrentou nesse mapa. Beleza? Comenta aí que eu quero ver se vocês sabem mesmo qual foi. E se você não souber, o cardzinho desse mapa do inimigo que a gente enfrentou vai estar aí na descrição, jovem. E não tem nada aqui, mas pelo menos você viu para a gente ter aí uma melhor visão aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver aonde está esse tesouro. Pelo jeito pode ser. Encontra o tesouro. Será? Ali. Ali. Encontrei. Eu ia falar que ele poderia estar escondido, enterrado, mas eu acho que a gente já encontrou. Sai, sai. Beleza? Estava do nosso ladinho, rapaz. Olha aí. Deixa... Tem alguns itens. Opa. Ah, não. Precisa que era... Tá, deixa eu matar esse daqui. Ah, não, não, não. Não, não, não. Deixa eu matar logo esse cara aqui. Vocês aí, galera, são muito fáceis. Eu estou muito, muito mais forte do que vocês. Ah, cara, cadê meus blocos de terra? Galera, é uma dica, né? Se você quiser seguir, claro. Mas se você achar melhor, sempre leve um pouco de terra para vocês aí fazer isso. Cachadinha para vocês subirem, cara. Porque às vezes é complicado. Beleza. Pegamos aí. Opa. Cinco totens da tempestade. Peitoral do cavaleiro de ouro. Oh, galera. Rapaz. Será? Não, mas é diferente. É outro peitoral. Eu pensei que era o que a gente ia fazer, mas esse parece ser muito bom. Deixa eu ver. Ele restaura. Ele tem 4% de resistência a dano mágico. E restaura 79 de vida após derrotar um inimigo. E a defesa dele é bem boa, né? Aqui é só resistência a fogo. E 30% de chance de restaurar 75 de vida após derrotar um inimigo. Isso também é bom, galera. Realmente, para a gente restaurar a nossa vida é muito bom. Mas a gente deixa então aí esse peitoral, por enquanto, que parece ser mais forte do que o que a gente está agora, né? Cara, isso é muito bom. Tá. A gente completou aqui. Veio esse placar de golfe de bola. Galera, isso para mim não importa por enquanto, pois eu não estou fazendo nenhuma construção. Isso aqui vai para os druidas ou magos que a gente não somos. Então a gente vai depois guardar na nossa fortaleza, beleza? Deixa eu colocar... Não, sai. Deixa eu colocar isso aqui aqui. Beleza. A gente já pode então continuar. Galera, tem um evento do Portal Misterioso, mas eu não vou fazer ele agora. Não nesse vídeo, pois ele sempre está aparecendo vez ou outra, beleza? Então eu vou deixar para explorar esse... Cara, não, na verdade eu estou ficando curioso. Não, eu vou explorar ele em off, galera. A gente não vai dar procedimento ao vídeo. Então, galera, eu vou agora para esse Portal aqui. E depois, nos próximos vídeos, a gente vai explorando os que estiver aparecendo. Beleza? Então vamos lá conhecer o próximo. E pelo jeito, esse aqui é forte ao nível que a gente está atualmente. Ei, rapaz, vamos lá. Chegamos à faceta, galera. Eita, o mapa que está chovendo. Isso aí é bem interessante, hein? Bem interessante. Beleza, meus amigos. Esse mapa, cara, como está lindo. Como esse mapa está lindo, gente. O que vocês estão achando dele? Cara, eu estou gostando demais, demais. Olha esses itens. Estou falando, galera, que parece que está tudo virando um fragmento. Olha, isso aí é bem interessante. Parece que tudo é do futuro. Então está tudo do espaço, cara. Isso está muito louco. Isso é bem interessante. E eu estava vendo, galera, que tem as DLCs. Aqui, o jogo tem as DLCs. E as DLCs é exatamente em outro planeta. Então isso é bem... Pode ser de lá, né? Pode ser que está vindo do outro planeta. Tá, temos então ali um bicho rechato ali. Temos alguém aqui, cara. Deixa a gente conhecer. Bora conhecer aqui. Alguém que está aqui. Deixa eu ver. Moray, o cavaleiro. Olha ele. Apareceu novamente. Que legal. Na verdade, agora que você prestou atenção, estar um pouco frio aqui sem minhas botas de espinho de defensor, eu ficaria muito agradecido se você me achasse uma nova. Ah, rapaz, se esqueceu de novo. Esses caras perdem muitas coisas, macho. Aff, que valível. Infelizmente, eu sou meio que motivo de piada com os monstros aqui. Claro, né, macho? Tu fica perdendo a tua bota aí sem sentido algum. Olha como isso está louco, gente. Olha como está louco. Cara, gente, bora explorar o que tiver aqui para explorar antes que a gente for fazer essa bota aí de espinho de defensor. Na verdade, não, porque era isso que eu estava usando, senão eu ia dar logo para ele, que assim a gente já ia terminar essa missão. Mas a gente não tem aqui, então bora ali. Opa, tem um negócio ali. Deixa eu ver quem aqui... Galera, bora ver o que nós temos aqui, o que a gente pode encontrar. Tá, esses monstros, né? Bloco de pedra e bloco de cavão e ele, apenas ele, tá? A gente não está entrando na deusão ainda, porque não encontramos. Mas a gente tem aqui esse castelo, que está bem interessante. Cara, tem outro castelo ali, pelo jeito, alguma coisa, não sei. Tem uma tartaruga aqui, sai fora tartaruga. Oh, oh. Cara, não sei se essa... Espera aí, toma. Bora matar esse daqui. Beleza, matamos. Bora ver o que a gente tem aqui de interessante. Nada de bom. Como sempre, esses armários não tem nada de bom. E temos um gatinho preto. Agora é diferente, hein, galera. Até que, enfim, veio um gatinho cinzento. Que da hora. Massa, massa. Porque a gente só estava pegando da mesma cor. E a gente não consegue... Olha, tem o rato não. Mas o rato a gente já tem. Deixa eu dormir. Ou esse quadrozinho aqui, eu acho que a gente pode pegar depois, hein. Bem interessante esse quadrozão aí. Para a gente adquirir ele para nós. Opa, caveira. Essas caveiras sempre querem nos dar uma despertinha para cima da gente. Mas a gente samba bem mais. Opa, aqui tem um baú. Tem sim, tem um baú bem legal para a gente. Beleza, só tocha. Ah, baús. Ah, baús. Ali não tem nada de interessante. Deixa eu ver, galera. Bora tentar sempre olhar aqui. Para ver se a gente consegue encontrar a entrada da nossa caverna. Que eu acho que está bem ali. Ah, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Sai fora, tartaruga. Sai fora. Galera, eu vou enfrentar essa tartaruga só para me poder pegar. E saber o que é que ela é com o fraco dela. Beleza, galera. Então, encontrei aqui, pelo jeito, a entrada da nossa dungeon, né. Rapaz, eu creio que seja aqui, galera. Isso aí, aqui mesmo, ó. Cara, essa água aqui está muito brilhosa, rapaz. Deixa eu colocar muito escuro também, por sinal. Esse aqui, cara, como é que pode o negócio? Vamos explorar então aqui. Eu não sei o que é isso, estou com dúvida. Deixa eu ver. Ah, é pedra, 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 pedra. Ai, meu Deus do céu. Galera, eu vou explorar essa dungeon aqui. Se tiver alguma coisa interessante, eu venho, né, e mostro para vocês. Galera, se não encontrar nada de interessante, então, a gente aí segue para terminar, fazer a missão aí, né. Encontrar a bota do nosso amigo, beleza. Deixa eu só ver um pouco, vamos ver aqui com a gente, né, se tem alguma coisa de interessante. Se não tiver, galera, então a gente já segue aí, firme para fazer a bota dele, beleza. Eu exploro em off e digo para vocês se valeu a pena ou se não valeu a pena eu explorar essa dungeon. Porque ela sempre aparece essa dungeon do nada, né, bem grandona para a gente explorar. Mas, às vezes, não tem nada de interessante. Na verdade, tem, sempre vai ter, galera. Sempre é bom explorar. O problema é que a gente não tem sorte e os baús, só vem baús ruins. Beleza. Show de bola. Pegamos aqui alguns itens. Eu estou ficando meio perdido, mas a gente vai explorar até onde a gente conseguir aí, ver se a gente consegue alguma coisa de interessante. Cara, ainda estou com dúvida a respeito, né, da exploração para o lado daquele último mapa, do último mapa que a gente passou. Pois, cara, a gente só encontrou em cima e naquele cara que está lá embaixo. Eu acho que vai ter, galera, alguma dungeon sim naquele mapa. Só não encontramos ainda aonde vai ser isso. Deixa eu ver aqui. Beleza. Deixa eu matar isso aqui. Vamos lá, terminar de explorar um pouco essa... Ah, rapaz. Aí sim. Encontramos já o nosso balzão. Por favor, coisa boa, coisa boa. Um anel de proteção divina. Isso é bem interessante. Vamos ver aí o que é que ele vai trazer de benefício para a gente. Opa, rapaz. Resistência a dano de luz. Ataque adicional. Um e chance de ataque múltiplos. Cara, com certeza a gente vai utilizar esse anel aí. Ah, valeu a pena sim, galera. Como eu falei, depende muito da nossa sorte. E essa vez a sorte ajudou. É isso aí. Eu vou terminar de explorar essa dungeon e eu já volto. Beleza, galera? Vamos lá terminar de explorar. Beleza, gente. Infelizmente, lá naquela dungeon não tinha nada de tão interessante para a gente nesse momento, galera. Só foi um baúzinho, mas só veio... Nem lembro, na verdade, o que foi que veio. Deixa eu ver o que foi que veio. E eu acho que foi poção ou se foi tocha. Alguma coisa assim, galera. Só veio. Foi nada demais. Beleza? O que acontece, galera? A gente aí tem que fazer a bota de espinhos de defensor. A gente já pegou o item, que é exatamente... Deixa eu colocar para vocês. Vocês vão aqui na bigorna, galera. E vão na bigorna 2, onde vai ter então aqui a bota de espinhos de defensor, galera. Isso aí. E a gente precisa exatamente de linho. Precisamos de ferro. E precisamos de esmeralda verde lapidada. Para a gente aí poder fazer essa calça que a gente precisa para completar essa missão. E a gente vai completar ela agora mesmo. Beleza. Chegamos à faceta. Vamos entregar então a nossa botazinha aqui para o nosso amigo. Cadê ele? Está para lá? Está para lá. E a gente aproveita, galera, e termina de explorar o mapa antes de anoiteça novamente. E a gente fica perdido de novo. Porque a noite é muito chato. Muito chato. Olha o tanto de bicho que tem aqui, cara. Vamos pulando. Vamos desviando deles. O importante é a gente chegar logo no nosso amigo. E entregar tudo isso a ele. Beleza. Deixa eu entregar. Deixa eu entregar. Tá. Eles saíram fora. Vamos então falar com o Moron. Ah, são perfeitas. Não apertam em nada. Beleza. 23 mil de experiência. Então, muito bom. Muito bom essa missão aí para a gente. Show de bola. Então, terminamos a terceira parte dessa missão, galera. Isso mesmo, jovens. Então, se você gostou desse vídeo, cara. Não esquece de clicar aí no botãozinho de gostei, mano. Compartilha esse vídeo para todos os seus amigos. E se inscreve no canal. Se você ainda não for inscrito e está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, seja muito, muito, muito bem-vindo. Eu espero que você goste do conteúdo que a gente está lançando cada dia mais e mais aqui para vocês. Beleza, galera? Então, gente, muito obrigado. Fiquem com Deus. Não esquece de clicar aí nos cardzinhos e olhar a descrição do vídeo para vocês ficarem por dentro de mais novidades. Beleza? Então, sem mais delongas. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, jovem. Fui!